Enquanto a vacinação no Brasil já é uma realidade, vemos a cada dia mais pessoas recebendo as doses das vacinas. Ainda vemos mensagens nas redes sociais que tentam desacreditar as vacinas, divulgando mentiras e meias-verdades, gerando insegurança nas pessoas de forma muito cruel. Sabe aquela mensagem do WhatsApp, muitas vezes encaminhada por um parente ou amigo? Por acaso você consegue se lembrar de onde veio, quem a escreveu, onde ela foi divulgada? É preciso ter muito cuidado com as falas sem provas ou evidências científicas. Vale a pena destacar que todas as vacinas disponíveis para imunização passaram por rigorosos testes clínicos, que atestaram a sua segurança e eficácia seguido de publicações científicas internacionais. Só depois disso é que as vacinas podem pedir o registro diante das autoridades competentes locais para que funcionem como vacinas. É assim que a ciência funciona. E aí Obrigado.